10 horas, 11 minutos e seguimos aqui porque a gente vai falar de outra obra, Pedro. Essa daqui tem história. É, porque a Avenida Leste-Oeste agora é interditada, isso a partir de hoje e por 4 meses para execução das obras da trincheira. Então quem está trafegando pela Avenida Leste-Oeste nesta manhã precisa ter muita atenção. Isso acontece por conta da interdição total da via entre a Avenida Rio Branco e a Rua Recife. As imediações das obras da trincheira. A interdição, que terá o prazo de 4 meses, será no sentido Bairro Centro. Os condutores que seguirem pela Leste-Oeste em direção à sede do Sismepar ou Terminal Central, por exemplo, deverão entrar à direita da Avenida Rio Branco, acessando na contramão a pista que passa em frente ao Ministério do Trabalho. Como é pela contramão, o motorista deverá utilizar a pista que geralmente é utilizada por quem desce a Quintino Bocaiuva, sentido Zona Norte. E depois de acessarem a Rio Branco, os motoristas deverão entrar já na primeira esquerda, que é a Rua Porto Alegre. Essa rua fica nos fundos da antiga Irmão Jabu. E para retomar a Avenida Leste-Oeste, o motorista deverá seguir pela Rua Porto Alegre por duas quadras até chegar à Rua Recife, onde fica a subestação da Copel. E aí sim, retornar a Leste-Oeste. Já para quem desce a Rio Branco, rumo ao canteiro de obras instalado na Leste-Oeste, a opção será desviar à direita, na Porto Alegre, para, na sequência, chegar à Rua Recife. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a empreiteira responsável pela obra sinalizou toda a via para orientar os motoristas neste período de interdição. E a construção da trincheira da Rio Branco começou em janeiro de 2021 e deveria ter sido entregue neste mês, mas a empreiteira responsável pelos serviços solicitou um novo aditivo, com prazo de seis meses para a finalização dos serviços. Com isso, a expectativa é de que tudo seja concluído até o mês de julho deste ano, na Pan News Londrina, 10h13. O Raquel, o motorista vai ter que ter paciência redobrada. E a questão da sinalização me chama a atenção, porque esses dias nós mostramos aqui na Rio de Janeiro de Londrina, na programação da RIC, em relação à dificuldade ali com a sinalização. Arrumaram algumas coisas, agora vem mais essa interdição que demanda de um olhar especial, quando a gente fala de desviar e tudo mais. E eles consideram como se todo mundo conhecesse o local, né? Porque realmente, quem passa todo dia acaba entendendo o que está acontecendo, conhece a área. Mas se a pessoa de fora da cidade ou acaba caindo ali, ela está ferrada, porque não sabe de jeito nenhum para onde ir, o que fazer, aí tem que entrar na contramão, então quer dizer, tem que estar tudo muito bem sinalizado. Agora, essa expectativa aí, tudo concluído no mês de julho, me parece um sonho, assim, daqueles... Bem distante. É, bem recheado de creme esse. Porque não somos especialistas, mas ali você chegando perto, você vê que tem muito, mas muito, muita coisa ainda a se fazer, tem muita obra pela frente, tem dia que nós vemos poucos funcionários trabalhando, esse relato nós conseguimos confirmar com quem mora perto, comerciante, então, mais uma obra vagarosa na cidade e o prazo está correndo. Eu aposto com qualquer um que em julho não entrega. É, e me surpreende, me surpreendeu muito a entrevista de um morador, aliás, um filho de um morador lá próximo, né, dizendo isso, ele falou, a gente vem aqui, tem dia que não tem ninguém, às vezes eles passam dias sem trabalhar. Aí é que eu falo, né, cadê aquela fiscalização da prefeitura contundente, que tem uma por obra para resolver o problema? Não é isso que está acontecendo, né? E, realmente, só se eles resolverem agora colocar umas 100 pessoas ali para trabalhar, até o prazo que eles previram, porque do jeito que está, no ritmo que está, e outra coisa, eles vão acabar não só fazendo os moradores perderem a paciência, mas quebrando o comércio ali da região, né, porque... Tem uma loja ali que mexe com veículos, que o movimento lá caiu aproximadamente 70% desde que as obras começarem, só tem piorado conforme essa questão da interdição, ela avança. Ou seja, a probabilidade de alguém falir ali, se não tiver uma renda extra ali, ou até um caixa maior para aguentar enquanto essa obra está acontecendo, vai fechar a loja. É, eles quebram a pessoa, porque fazem tudo desorganizado, não cumprem nenhum prazo. Não fiscalizam para ver se tem gente suficiente para trabalhar, fica difícil.